Olá pessoas, aqui é o arquiteto Euron Costin e nesse tutorial nós vamos trabalhar com a criação de paredes do tipo pano de vidro ou curtain wall. Então são modelos diferentes de paredes, até então nós vinhamos trabalhando com as paredes básicas, basic wall, se eu selecionar aqui eu vejo que elas fazem parte da família basic wall. Então agora nós vamos trabalhar com paredes da família curtain wall. A criação dessas paredes é muito parecida com a criação dessas paredes básicas, então eu vou lá no menu home wall, se eu precisar fazer o desenho de uma parede. Clico aqui no type selector, nesse botão, para achar. Aqui estão as seções divididas entre paredes básicas, basic wall. Aqui embaixo nós encontramos a seção curtain wall, que são essas paredes que nós vamos trabalhar nesse tutorial. Só mais um adendo, existe aqui embaixo ainda mais uma opção que é a stacked wall. Talvez nós trabalhemos com isso mais para frente, a stacked wall são modelos de paredes em que você pode empilhar uma sobre as outras as paredes básicas. Então você pode ter até um metro de altura concreto, depois de um metro até dois metros a alvenaria e assim por diante. Você empilha verticalmente outros modelos de paredes que você tenha criado anteriormente aqui. Talvez nós temos disso mais para frente em outros tutoriais. Bom, mas então as curtain walls, a gente tem três modelos já prontos aqui, três tipos. Vou partir de um modelo mais básico aqui, a curtain wall, só para desenhar para vocês terem noção do que se trata. Então, inicialmente ela vai criar apenas um pano de vidro. O modelo mais básico, sem configuração, ela é basicamente só uma chapa de vidro sem subdivisões. O que eu vou fazer agora é mostrar que ela pode ser ainda exterior glazing, que já tem algumas subdivisões na chapa de vidro. E você pode também no futuro começar a acrescentar montantes. Então é isso que a gente vai começar a configurar, aprender como é que configura essas subdivisões, as alturas, qual é o modelo de montante que você está trabalhando. Você pode colocar um modelo arredondado ou mesmo desenhar um perfil diferenciado para colocar aqui, é o que a gente vai fazer no futuro. Então, nós vamos partir de uma parede básica e vamos começar a construir esse modelo mais complexo aqui de parede. Então, ao invés de desenhar a parede, poderia desenhar em planta, etc., eu vou substituir essa parede aqui, selecionando, vou ali no type selector e vou trocar ela pelo curtain wall, que é o modelinho mais básico de parede, que não tem nenhuma configuração ainda, para a gente começar numa parede que ela é totalmente sem configuração, para que a gente aprenda o que se deve fazer. A primeira coisa que a gente precisa trocar de uma curtain wall é o painel. A gente vai ver que depois essa parede vai ser composta de vários elementos. Um dos elementos é o painel, outros vão ser os montantes e outros são as subdivisões horizontais e verticais. A gente vai vendo isso ao longo da criação desse elemento. Então, para trocar o painel, por que eu vou fazer essa troca? Se eu abrir a planta aqui e der um zoom aqui dentro, eu vou enxergar, isso aqui é o painel de vidro, a primeira coisa que eu vou notar é que ele não está alinhado, onde ele deveria estar. Está vendo que esse painel está deslocado em relação a essa linha de criação. Então, se eu pegar a fita métrica, ela está deslocada um pouco para o lado, alguns centímetros. Vou desligar a espessura das linhas aqui para enxergar com mais precisão. E se eu medir o painel, ele tem 2,5 cm, muito grosso para um painel de vidro. Digamos que eu quero fazer um painel de vidro de 1 cm. Como é que eu faço essa troca? Bom, onde é que ficam esses painéis aqui no Revit? Então, pela primeira vez, a gente vai começar a explorar as famílias através do Project Browser. Os painéis ficam aqui na opção Curtain Panels, vou ali no mais. Esse painel de vidro, eu sei que ele, se eu abrir o System Panel, ele se chama esse Glazed. Então, é esse Glazed que está aplicado inicialmente ali. Vou com o botão direito aqui no Glazed, botão direito, Duplicate. Eu vou chamar de Ponto Painel de Vidro 1 cm, que vai ser a espessura total. Então, dupliquei e criei. Agora, para editar esse painel, dou um duplo clique ali, ele abre essa edição. O Offset é esse deslocamento, está vendo? Ao invés de ficar no eixo, ele tem um deslocamento para fora. Se você quer que ele fique exato no eixo, coloca zero ali. Mas existem modelos de panos de vidro e esquadrias que você quer que ele fique deslocado, então, seria esse Offset ali, em relação à linha que você criou, a parede. Então, o Offset, no nosso caso, vai ser zero. O material, esse Glazed já é um vidro. Então, eu não vou substituir, não vou criar dessa vez o novo material, mas você poderia querer que esse painel fosse, sei lá, de outro material, por exemplo, alumínio ou um aço corteim, alguma coisa assim. Mas vou deixar de vidro por enquanto. No thickness, eu tenho a espessura. Aqui que está o 2,5, muito espesso. Vou colocar um centímetro e dou um OK. Bom, não mudou ainda, porque o que eu estou fazendo é criar um novo painel. Eu não editei aquele existente ali. O que eu vou precisar fazer agora é aplicar esse painel na minha parede. Vou voltar aqui no 3D só para visualizar melhor. Então, eu vou selecionar a parede e, como os outros elementos que eu tinha feito até agora dentro do Revit, eu vou duplicar essa parede para criar essa minha própria parede customizada. Então, vou em Edge to Type, Duplicate, chamar de ponto pano de vidro para o nome dessa parede. OK. Então, para fazer a troca do painel, a configuração que a gente precisa trabalhar aqui nessa opção Curtain Panel, no Revit, apesar de estar escrito aqui None, ele tem esse painel padrão inicial dele ali. Você pode pensar que o None quer dizer que não tem painel, mas ele coloca um painel. Então, para fazer a troca, eu acho o painel que eu criei anteriormente, esse painel que eu criei aqui do lado do Project Browser, eu acho ele disponível aqui no System Panel, painel de vidro 1 centímetro. Então, fazendo essa troca e dando OK, agora eu vou voltar lá em planta e vou ver que agora está no eixo e tem 1 centímetro de espessura. É isso tudo aí que vai ser o nosso painel. Vamos começar a trabalhar então com as subdivisões verticais e horizontais. Posso selecionar então, continuar ali com o pano de vidro, que não tem nenhuma segmentação, é uma chapa única de vidro. Vou entrar ali no Edge de Type, vou puxar aqui para o lado. As subdivisões verticais e horizontais são determinadas pelo Vertical Grid Pattern, é o padrão de subdivisão na vertical, e o Horizontal Grid Pattern, padrão de subdivisão na horizontal. Então, no layout aqui, o None, quer dizer que não está gerando subdivisões. Posso escolher entre quatro regrinhas. Fixed Distance, você diz que vai ter subdivisões exatamente a cada metro. Fixed Number, você diz um número, quero que existam 20 subdivisões aqui. Maximum Spacing, é o espaçamento máximo entre as subdivisões verticais e Minimum Spacing, espaçamento mínimo que você determina. Essas duas opções aqui, aliás, a primeira subdivisão, eu vou fazer algumas alterações aqui para vocês entenderem. O Fixed Distance, se eu der um OK, como a minha parede não tem exatamente a modulação de metro em metro, se eu for fazer uma medida aqui, esse último painel está menor. Então, ele joga um metro, um metro, um metro, um metro, um metro, e no final ele deixa um erro. Se eu não quero gerar esse erro, por causa da minha modulação da parede, que não está exatamente com uma medida inteira de metros, eu posso trabalhar com as outras. Todas as outras não vão gerar esse erro. O Fixed Number, como é que ele funciona? Vou dar um OK ali. O número que eu vou determinar de painéis, eu preciso selecionar novamente a parede, e ele fica aqui, no Vertical Grid Pattern, Number, número de subdivisões verticais. Então, seis subdivisões vão gerar sete painéis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e vão gerar sete painéis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sem gerar erro. Eles são equidistantes entre si, são todos do mesmo tamanho. Posso mudar o número ali. Quero 12 painéis, por exemplo. Apliquei, ele muda essa regrinha de quantos painéis verticais vai aplicar. Essas mesmas regras valem para o horizontal também. Vou voltar ali no Edit Type, vou mostrar a outra opção. Maximum Spacing. Às vezes você quer que a subdivisão máxima seja de um metro. Então, essa é a função do Maximum Spacing. Então, se ele não for um número inteiro, que seja divisível exatamente por um metro, ele vai fazer uma subdivisão tal que o maior painel, o painel não passe um metro. Então, vai ser sempre um pouco menor do que um metro. Se eu for na elevação oesta aqui, que eu consigo medir, vou ver aqui daqui até aqui, o painel ficou com 97,14. São todos no mesmo tamanho, mas subdivididos, o mais próximo possível de um metro, mas sempre um pouquinho menor do que um metro. E a última opção ali de subdivisão, é só selecionar e no Edit Type, entrar aqui ao invés de Maximum Spacing, colocar o Minimum Spacing, ele vai fazer uma subdivisão tal que fique o mais próximo possível de um metro, mas sempre maior do que um metro. Então, se eu abrir a elevação e medir esse pano de vidro, agora tem 113. Então, ele faz divisão exata, não gera erro para nenhuma das laterais. Então, no meu caso aqui, eu vou deixar a opção vertical de Maximum Spacing, de um metro. Na opção Horizontal Grid Pattern, no layout ali, eu vou colocar a opção, eu quero uma distância fixa dessa vez. Então, vou colocar um Fixed Number, opa, distância fixa, Fixed Distance, vou colocar cada 2 metros e 15, por exemplo, de altura. Então, ela vai... Na horizontal, o que eu estou fazendo? Começa, vem 2 metros e 15, 2 metros e 15, 2 metros e 15, vai gerar um erro lá para cima, mas não tem importância, talvez eu coloque um telhado aqui depois, que vai fazer um arremate desse pano de vidro. Então, essas são as subdivisões. Então, feitas as subdivisões, agora nós vamos trabalhar com a criação dos montantes. Os montantes, eu também vou navegar aqui no Project Browser, vou na seção Families, nas famílias, vou achar aqui a... Opa, deixa eu minimizar aqui. A opção Curtain Wall Mullions, vou no mais, vou duplicar uma opção do retangular múlio, então abro o mais. Eu tenho 2 ali criados, 2 montantes retangulares já criados. Vou com o botão direito, Duplicate, para criar um que vai se chamar ponto montante de 20 por 10 centímetros, que vai ficar na borda. É legal colocar o material também, alumínio. Já vou, então, configurar ele, dando um duplo clique. Opa, dando um duplo clique, ele me abre essa janela para eu configurar. Eu tenho o ângulo, eu quero que ele fique retinho, então 0 graus. Offset em relação à linha de criação da parede, você pode deslocar para frente ou para trás, esse montante. Quero que fique também alinhado com o eixo. O 20 vai ficar no thickness. Opa, 20. O material metal alumínio, poderia até navegar aqui para pegar algum outro material, madeira, por exemplo. Largura em um lado, 5 centímetros, mais 5, que vai dar a soma dos 10. Então, a dimensão retangular se dá assim, na maior dimensão, você coloca no thickness ali, por exemplo. E a outra dimensão é a soma dessas duas. Se eu quero 20 por 10, tenho que colocar 5 mais 5. Dou ok. Então, eu criei ali, deixa eu expandir um pouco aqui, o montante da alumínio. Vou com o botão direito, duplicar ele também, e os internos vão ser menores, eles vão ser de 10 por 10. Então, as bordas, os de borda são 20 por 10, e os internos são de 10 por 10. Então, criei ali, dou um duplo clique sobre o montante. ângulo e offset 0 também. Essa dimensão que eu vou colocar 10 para ficar menor, vai ser de alumínio também, e 5 mais 5 vai dar o 10 da outra dimensão. Ok. Então, criei os dois modelos de montantes que eu vou aplicar no nosso plano de vida. Vou selecionar a parede inteira para aplicar os montantes. Então, vou entrar ali no Edge Type. Esses montantes, eu aplico eles através das opções aqui, vertical mullions e horizontal mullions. Vejam, no vertical eu tenho montantes internos, interior type, e os de borda, border 1 e border 2 type. Os internos, no caso dos verticais, são esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os de borda, o borda 1 é onde você começou a desenhar a parede, aqui nessa borda, e o borda 2 é onde você finalizou a parede. Então, os internos vão ser de 10 cm, os de borda vão ser os de 20. Então, eu acho ali na lista, os 20. Na horizontal também, os internos vão ser de 10, os internos, no perfil horizontal, são esse, esse, esse e esse. A borda 1 é de baixo, a borda 2 é o de cima. Então, as bordas também, eu quero que tenham 20 por 20. Então, dando ok, então ali, agora eu tenho os montantes externos, são mais espessos que os internos, fiz essa subdivisão aqui. Aqui gera um errinho conhecido, que é esse probleminha aqui em cima. Os verticais estão cortando os horizontais. Como é que eu resolvo isso? Selecionando a parede inteira. Só lembrando que para selecionar a parede inteira, como isso aqui é um elemento complexo, formado de vários outros, se eu clicar aqui no meio, eu vou pegar só esse montante, não é o que eu quero no momento. Depois a gente vai trabalhar com isso, como deletar um determinado montante. Então, se eu pegar aqui na borda, essa caixa tracejada azul, isso aqui é a parede, é isso que eu preciso editar. Então, cliquei, vou em Add Type. Essa opção aqui, desse defeitinho, para corrigir, é na opção Join Condition que eu faço isso. Aqui eu preciso determinar como que acontecem essas continuidades. Vejam que sempre acontecem essas interrupções. E aqui é o modo como eu determino essas interrupções. Então, se eu colocar a opção Border e Vertical Grid Continuous, o que eu vou garantir? Que a borda seja contínua, assim como os elementos verticais. Então, dando OK, o que eu vou ter? A borda vai ser sempre contínua. Então, não vai ter interrupções na borda. E os elementos verticais é que vão ser contínuos. Então, aqui ele quebra os horizontais, o vertical que é contínuo. Então, é isso que eu fiz para arrematar aquela borda um pouco defeituosa ali em cima. Agora nós vamos ver, então, como é que eu posso desenhar um montante diferenciado. Eu estou trabalhando com os montantes mais retangulares ou quadrados ou circulares, mas se eu precisar de um desenho diferente, como é que eu faço isso? Então, a criação do desenho de um perfil novo, eu posso ir lá no R lá em cima, que é o Application Button, entrar aqui ao lado do New, Family. Vou desenhar uma nova família de montantes. Isso eu posso ir lá em Metric Profile Moolium. Esse é o nome da família feita para você desenhar montantes nele. Então, quando se abre pela primeira vez, vou apertar o N para trocar as unidades, porque estou desenhando em milímetros, mas eu quero desenhar em centímetros. Sou mais familiarizado com o desenho em centímetros. Então, centímetros, dou um OK. O que nós temos aqui? A horizontal é como se fosse a linha da parede, do pano de vidro. Tem o lado interno e o lado externo dividido. Então, basta você desenhar aqui no centro como se fosse o perfil visto em planta. ou em corte. Então, vou lá no menu Home Line para desenhar algum perfil. Vou fazer um desenho bem simples. Pode ser uma elipse, por exemplo. Então, vou começar aqui no centro. Vou determinar o valor. Fiz um perfil, um formato de elipse. Ou você pode fazer qualquer outro desenho que você queira, desde que seja um ciclo fechado de linhas. Não pode ter linha sobrando, não pode ter linha se sobrepassando, mas assim você consegue fazer o desenho que você precisar. Vou salvar lá no determinado lugar essa família. Meu desktop, por exemplo. Tante customizado. Vou dar um save. Vou ali na opção Loading to Project, que é um botãozinho bem legal que pega essa família e já carrega no seu outro projeto. Porque isso aqui é um projeto à parte, como se eu tivesse aberto um arquivo novo. Então, eu preciso devolver esse desenho lá para o meu projeto através do botão Loading to Project que aparece ali em cima. Então, carregado aqui na minha família, no meu projeto, aquele perfil, como é que eu crio ele? Eu preciso ir de novo ali. Posso ir até no retangular múlio, no motante 10x10, por exemplo. Botão direito, duplicate, eu vou chamar de ponto montante customizado, que é o que vai contar com aquele perfil que eu acabei de criar. Então, para editar ele, duplo clique, vem aqui na opção Profile. Se eu clicar para baixo na opção Profile, acho ali o perfil que eu acabei de desenhar. Então, eu acabei de criar um montante customizado com material alumínio. Dessa vez, não importa mais as dimensões. Veja que até ele some. O thickness e o dimension ali embaixo, ele fica desmarcado porque o que vai importar agora é o desenho do montante que eu troquei aqui. Dou um OK. Digamos que eu quero aplicar nos montantes verticais internos esse novo perfil. Então, seleciono a parede, vou no Edge de Type. O que comanda os montantes verticais são aqui, vertical múlio, interior type. Então, é aqui que eu vou colocar esse montante customizado que eu acabei de criar. Dou um OK. Então, vejam agora que eu troquei ali os montantes verticais por esses em forma de elipse. se eu for em planta, vou ver que está ali. Então, os verticais são em forma de elipse. Uma coisa muito legal para vocês testarem, até mesmo a configuração de fachadas dos edifícios, deixa eu fechar em cima, com o o Ctrl Tab eu volto lá o desenho do montante. Se eu aumentar esse montante aqui e carregar novamente no projeto, ele vai dizer que já existe um. Se eu clicar no sobrepor, dou um clique e mudando o desenho lá, eu mudo a fachada para criar algum sistema de brises, alguma coisa assim. Então, algo muito interessante que você pode ficar testando o seu desenho simplesmente mudando essa configuração. Se eu rotacionar, importar, para testar a insolação de algum brise, ele roda ali também. Então, é uma coisa bem interessante de se trabalhar porque facilita bastante a configuração de vários modelos de fachadas ou de teste de brises verticais, horizontais. Então, é um modo de fazer brises aqui dentro do Reft. Vou salvar lá o nosso projeto. Então, agora nós vamos ver como é que aplica-se portas no pano de vidro. Se eu trabalhar com o menu Home e Door, as portas normais, a gente vai ver que elas não entram no pano de vidro. Então, o que eu vou precisar fazer é um outro esqueminha aqui. Eu preciso primeiro importar um painel diferente. Ao invés da lógica da implantação de portas dos panos de vidro, aqui eu vou trocar, substituir um desses painéis de vidro por uma porta. Então, eu preciso importar esse painel antes. Então, eu vou lá no menu Home, aliás, no menu Insert, Load Family, para eu importar antes desse painel que fica lá na pasta Curtain Wall Panels. Eu acho ela ali. Então, tem alguns modelos de porta. Eu vou escolher esse aqui, por exemplo. Pode ser esse aqui. SGL Glassman. Dou um OK. Importei esse modelo para o meu arquivo. Ele está no arquivo, mas não está aplicado ainda. Então, como é que eu faço para aplicar essa porta que eu acabei de importar? Eu vou precisar selecionar o painel. E isso é uma tarefa pouco chatinha porque eu tenho vários elementos acontecendo aqui próximos da região do mouse. Então, eu vou usar o tab pausadamente até selecionar o painel. Uma vez que ele realçou o painel, clico para selecionar, tiro o alfinete ali que está... Esse alfinete não está permitindo que ele faça a troca do painel. Então, se eu tirar o painel, ele libera aqui a troca do painel por essa porta que eu acabei de importar. Então, clico ali, acho SGL Glass e pronto, está ali a porta criada. Se eu quiser modificar essa porta com a barra de espaço eu também trabalho alterando a orientação dessa porta. Se eu for em planta, vou ver ainda que essa porta ela... Aliás, na planta ela não está mostrando muito. Mas aqui no 3D eu vejo que a porta está deslocada, ela não está bem no eixo do... Então, se eu quiser que essa porta fique no eixo, seleciona a porta, entro aqui em Edit Type, o autor dessa família deve ter colocado uma opção chamada Offset que está aqui, Offset. Então, se eu zerar essa Offset provavelmente essa porta vai para o eixo de criação. Estava com 5 centímetros de deslocamento, zerei e agora a porta está alinhada ali. vou fazer alguns arremates agora, porque tem algumas falhas ali nas laterais ou até mesmo na laje. Se eu abrir essa porta, a porta vai bater na laje e não vou conseguir abrir ela. Então, vou precisar fazer algumas alterações. Primeiro, vou subir a parede, ela está com 15 centímetros abaixo da laje, eu preciso que ela morra exato em cima da laje. Então, vou selecionar a parede. Aqui no Base Offset vou colocar 0. Lembra como é que funciona nisso aqui? Ela está vinculada ao nível 1 e tem um deslocamento em relação ao nível 1 que é o Base Offset. Então, vou deixar zerado. Então, subiu ali. Agora, eu vou precisar fazer a laje para passar por baixo. Então, para selecionar a laje, posso pegar ali na borda da laje, seleciono, Edge Boundary para mudar o perfil da laje. Posso abrir o nível 1 e vou alinhar aqui por fora a L, pega a parte de fora e a linha rosa. Então, faço com que a linha passe por baixo da esquadria. Pronto, a laje já está aqui para frente. Preciso ainda arrumar as paredes, as bordas laterais ali. Implanta, estou vendo aqui a parede não está chegando onde ela deveria. Então, vou usar o alinhamento também, a L, pego essa referência e a parede e referência e parede ali. Ok. Com a parede, eu posso fazer esse alinhamento mesmo sem editar ela que ela estica nesse sentido. A laje, se eu simplesmente fizesse o alinhamento sem entrar no modo de edição das linhas rosas, toda a laje se deslocaria. Então, eu preciso entrar na edição das linhas rosas para fazer esse deslocamento só de uma borda da laje. Já a parede é um caso específico que nesse sentido de alinhamento ela estica nesse sentido mais longitudinal. Então, ali já fiz os arremates necessários. Outras coisas que estão acontecendo aqui é que a parte de baixo da laje é de concreto e a parte de fora da minha casa é de reboco. Até se eu quiser trocar a cor vou trocar a cor do reboco lá no manage materials reboco vou colocar vou colocar outra aparência aqui no shading só para mostrar para vocês tem que desligar ali o use render vou colocar uma cor qualquer aqui só para diferenciar precisa enxergar melhor que o material não está o mesmo aqui o que eu faço para aplicar o material só na borda dessa laje a gente já trabalhou com essa ferramenta em tutoriais passados no modify eu tenho a opção paint em que eu vou escolher reboco e vou pintar a lateral então agora eu pintei só a lateral da laje essa linha aqui também não existe na elevação como é que eu faço essa união então existe um outro modificador bem interessante chamado join lá no modify join que vai limpar essa união entre a laje e a parede ela limpou aquela linhazinha que estava sobrando aqui também seleciona a parede e a laje e ela limpa aquela subdivisão aí na elevação você tem o que deveria ser mesmo o desenho bem correto então feitas essas alterações agora eu vou mostrar como é que eu deleto alguns pedaços de montante como é que eu faço algum padrão não simétrico de subdivisões então aqui por exemplo na entrada da porta como é que eu tiro esse montante da base então eu preciso selecionar o montante só o pedaço veja que ele não é inteiro a base da parede sim só um pedaço tiro o alfinete ali aperto o del e ele some e aí você consegue subir com a porta assim e o montante estar atravessando ali digamos que eu quero trocar e substituir esse de cima por um informato de elipse que eu tinha criado então vou com o tab até pegar às vezes quando é difícil selecionar mas você sabe que o objeto está próximo do mouse aperta o tab em um determinado momento ele acaba pegando pausadamente ele realça aí você clica com o mouse para selecionar tira o alfinete vem aqui no type selector para você achar o montante customizado e aí ele acabou fazendo a elipse ali em cima também vou selecionar digamos que eu quero deletar esse aqui também fazer alguns padrões meio aleatórios de composição só para dar ideia sobre a flexibilidade desse pano de vidro selecionar vou tirar o alfinete apertar o del então ele some se eu precisar tirar também a subdivisão do vidro veja que eu tirei o montante mas a subdivisão do vidro permanece aí é outra ferramenta é um elemento que eu não mostrei para vocês ainda se eu pousar o mouse por aqui veja que ele está pegando esse tracejado vertical azul isso aqui são as curtain wall grids isso aqui que é o responsável pela subdivisão das chapas de vidro então se eu quiser tirar essa subdivisão eu preciso selecionar isso e vir aqui em cima no add remove segments clico aí clico aqui no meio dando um ask eu vejo que sumiu a subdivisão no vidro também se eu precisar deslocar por exemplo se eu precisar que essa linha de montantes vá um pouco para o lado talvez você pense inicialmente que é selecionar tirar o alfinete ali que é o pin e ela entrar na ferramenta mover só que ele não vai andar o que eu preciso fazer para deslocar é deslocar toda a linha de criação essa curtain wall grids então é esse tracejado azul que eu preciso selecionar tirar aqui o alfinete e é isso que eu desloco posso até trabalhar com as dimensões temporárias 50 ele vai deslocar toda a linha de segmentos então assim vocês vão trabalhando com padrões assimétricos você cria primeiro uma modulação geral e depois vai trabalhando caso a caso com esses deslocamentos se eu precisar colocar uma linha intermediária por exemplo na horizontal ou na vertical mas nesse caso eu vou mostrar no horizontal aí eu vou lá no menu home curtain grid ele vai ter três opções aqui de inserção dessas novas linhas all segments isso aqui vai aplicar uma linha inteira de elementos one segment ele vai aplicar só em um determinado espaçamento e o all except pick funciona assim eu vou pegar todos esses menos os que eu for clicando não quero que gere aqui e não quero que gere aqui aí clico fora e ele gerou então consigo fazer né várias vários padrões de composições diferentes através dessas ferramentas bom esse foi o tutorial a respeito dos panos de vidro nos vemos em breve eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar